Olá, você está no melhor canal do Universo, Abelhas Bioma Caatinga, eu sou o Gilvan, estamos no nosso 4 Perguntas e Respostas, número 53, e muitas perguntas o pessoal faz e eu tenho que responder. Mais uma vez, quero aqui dizer para vocês, telespectadores, que o YouTube não tem apresentado condições de eu ver todas as perguntas, vocês, ou comentários que vocês deixam abaixo dos vídeos. Mas também fica aqui o meu contato abaixo de todos os comentários do vídeo, dos vídeos que são já mais 2.600, fica aqui, abaixo, tranquilo, bom? Então, pedindo para você assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sininho para receber outros vídeos e assistir o vídeo até o final. Agora, vou respondendo aqui algumas perguntas e muitas vezes eu postei um vídeo, veja bem, eu vou fazer um relato para a gente entender, não vou estender muito, mas tem que ser preciso. No ano 2018, na escola chegou uma professora e aí sabe que eu criei abelhas, todo mundo das escolas sabe desde, eu comecei a criar desde 2012, já sabe, sabe antes que eu sempre tive esse envolvimento com abelhas, identificação e tudo, é uma coisa que isso vem desde criança, até foi bem espontânea, num dia o meu primo falou que desde 6, 8 anos a gente já estava no mato tirando abelhas, foi assim que funcionava, hoje nossos filhos vão conhecer uma abelha através de vídeo, é uma coisa incrível. Mas a gente morava na roça e era uma necessidade, a gente tinha era de retirar o mel, era necessidade mesmo, era um complemento alimentar, calórico. Então, as pessoas, em 2018, a professora chega de van, doutor Olavo, ele conseguiu as abelhas, as coisas mais lindas do mundo, fez o relato, deixa eu explanar, eu digo, olha essa aí, pelo que você está falando, parece uma, tem várias abelhas dessa cor, amarelinha, mais amarela desse jeito, com esse tipo de voo e tudo, magrinha desse jeito, é uma jataí, aí falamos, senti com ela, até escrevi lá, pegou um colete cadete, ela disse, tem outra que é pretinha, mas tem umas listas, eu digo, ah, essa aí é uma mandaçaia, preta com lista é mandaçaia, não deve até lágrima essa professora, aí eu, eu disse, e essas abelhas vieram de onde? Ela disse, lá de Minas, São Paulo, não sei direito não, foi pelo SEDEX. Eu digo, ah, então, eu digo, essas abelhas, professora, é a jataí, e a mandaçaia chamada MQA, que a melita não é quadro, fazia tanto de onde? Aí, eu digo, é, e só tem uma coisa, eu não quero aqui, não desejo mal para ninguém, principalmente para os animais não humanos, mas esperando humanos, eu acho que todo humano merece viver, e aqui, às vezes, comete crime, quem tem que tratar isso é uma lei, não é, Gil, vai nem tratar tanto a lei dos homens, quanto a lei de Deus, não sou eu que faço isso, digo, olha, elas vão morrer. Ela, não, não sei o que, elas estão muito bonitas, trabalhando, é lindas, eu digo, sim, são lindas, mas não são daqui. Aí, quando eu fui lá, isso era no início do ano, não lembro a data exata, período exato, mas era no primeiro semestre de 2018, lá no segundo semestre, a mesma professora chega para mim, ó, Gil, uma das abelhas foi embora, a abelha não vai embora, gente. E aí, depois a outra, a primeira, que eu acho que a dita foi embora, a primeira, sim, foi a MQA, e a segunda foi a jataí no mesmo ano, aí no início de 2019, foi a jataí, aí eu fui lá na casa dele, ele tinha uma abelha que queria comprar, comprou uma da seda cá, tem que estar até hoje, e aí eu cantei a questão, mas ele do sudeste, sempre conviveu com a abelha jataí, que é aquela toda, né, paixão, afinidade com a X, isso ótimo, ele pegou em 2020, no primeiro semestre, pegou uma, comprou uma jataí lá em Osarte, São Paulo, acho que foi isso. E aí, pelo Sedex também, estava numa caixinha que eu mostrei para vocês, eu transferi. A abelha morreu. Mas, na casa dele também, aí a abelha não morre só por conta de estar fora do seu local de ocorrência, tem vários procedimentos, fatores que podem levar à morte da abelha. Ele usou uma coleira para afugentar até matos, mosquitos, insetos, os que têm inseto, é do mesmo grupo, é a tropa do filho, é a tropa da classe é inseto, é do mesmo grupo das abelhas, não é abelha, é uma espécie diferente. Esses que se alimentam, as fêmeas se alimentam de sangue. A coleira matou uma abelha, a outra não. As abelhas estavam no mesmo local, na mesma área, uma área onde ficam os cachorros, que eu estava usando as coleiras, ele entrou em contato comigo, eu disse, tirou as abelhas daí, ele tirou as abelhas, uma que definiu mais, acabou, a outra não. E aí, muita gente perguntando, você vai enxamear abelha nessa caixa? Gente, puxar me a abelha na caixa é uma questão de teste, demora um tempo. Mas por quê? Porque se a abelha está fazendo clias, está fraca, ficou fraca, ele também teve um ataque, um ataque logo em seguida do Foríde, Mosca Foríde. Ela respondeu. E a outra que não respondeu, foi por quê? Provavelmente, ela morreu a rainha, ela se tira porque ela não faz velório, a abelha não faz velório, a abelha quando morre, inclusive as árvores são mais ainda, as árvores limpa tudo, limpa tudo da colônia. Ela não deixa, não tem sequer a chamada lixeira, a área de lixeira, ela só deixa ali o que é delas mesmo, mas a abelha morreu, elas retiram. Então, o veneno não atingiu as abelhas diretamente dentro da caixa, atingiu fora. E aí não teve como a abelha enxamear, perdeu a abelha, tanto que não tinha abelha morta dentro da caixa. Há não ser umas que entraram no mel, aquelas abelhas que entraram no mel, as muitas perguntas, gente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Rodolfo, Silvan, lá de Recife, Rodolfo, aqui de Juazeiro da Bahia, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, muita gente perguntando, entrando em contato, fazendo ligações para mim que está ótimo. Tem esse papel, gente. Eu faço isso porque eu gosto. Eu não faço isso para ganhar popularidade. O canal, tá, é o melhor canal do universo. Vai ficar aqui. O melhor canal do universo é a abelha do Bia Macatinga. É o melhor. Mas não é para ganhar popularidade. Eu não estou atrás disso. Se eu estiver atrás disso, tem maneiras, tem meios que você faz isso. Mas não vou nem citar aqui para mim, para não dar hipó. Só diz que tem, mas não falo. Como? Você diz, ah, você não quer crescer? Não. Para mim, é bom o canal pequeno. Até minhas necessidades. Eu falo o que eu preciso. E o que é importante. Mas, gente, eu... Aquelas abelhas... O pessoal ficou perto. Mas as abelhas morreram dentro do mel. O que acontece? Quando a coluna vai definindo, a abelha que está tentando se alimentar, a abelha nova, às vezes ela fica lá dentro do mel. Ela morreu dentro do mel justamente porque ela morreu e ficou lá dentro. Aí não pôde mais sair. Tá? Era abelha nova. A abelha recém-formada. A abelha tinha acabado de nascer. Essas abelhas não têm todo o domínio. Não tinha nenhuma outra abelha para tirar. Se a abelha estivesse com abelhas... Aí eu chamei até no vídeo. A abelha com vigor físico. Abelhas capazes de pegar, retirar aquela abelha do mel e jogar para fora da caixa, que é o que elas fazem, elas tinham feito. Mas não tinham essas abelhas mais. Mas tanto que eu olhei no laço da caixa, se aquilo fosse uma questão que tinha veneno dentro da caixa, a caixa ia ficar cheia de abelha, porque aquela colônia era muito forte. Aquela colônia tinha mais de mil indivíduos. Era forte. Exatamente forte seja pela quantidade de alimento. Então eu vou acompanhar. Não custa nada eu testar. Se não der certo... Agora, não recomendo às pessoas... Agora, veneno, gente, não é para aplicar. Veneno não combina com abelhas, que é o que estão fazendo. O agro é técnico, o agro é pop, o agro é tudo. Que aqueles engomadinhos vão na televisão, a maioria, inclusive de muitos grupos, eu conheço, não vou citar nome, para não criar o problema, mas muitos grupos do WhatsApp, 90%. Isso eu fiz um levantamento, não fiz, eu pedi para fazer. 90% dos grupos que tratam de abelha, eles não têm compromisso sério com as abelhas. Estão ali para ganhar popularidade. Inclusive, muita gente está dando minicurso também, porque já me falaram, mostraram, as pessoas falam. Estão ali para aplicar com o cara que falou da, na verdade, o tráfico digital, pirataria digital, foi assim que tratou em alguns, na televisão capixaba, alguns vídeos, algumas palestras e tudo, eu não pude assistir, mas vi depois algumas lives. Ah, que o cara é esse, é aquilo. Não, ele é um estudioso, é um pesquisador, e está estudando esse mundo, esse submundo, esse submundo do crime, é um tipo de crime, é. Cara, tem vários tipos de crime, tem crime de tráfico de arma, de contrabando de arma, de tráfico de droga, de tráfico de pessoas humanas, de tráfico de animais, isso já é tão notório, isso é tão comum, isso é tão sabido, as autoridades sabem, elas não conseguem conter, porque os caras são espertos. Vocês pensam, ou trabalham com a questão de reeducar as pessoas, porque elas não têm educação, para fazer isso, elas não têm educação, tem que dizer isso, e elas estão querendo dinheiro, ou já estão fazendo um tipo de crime, mas amanhã pode ser outro, tem pessoas aí, que elas querem dinheiro, elas estão em torno disso, então só dizendo a vocês, eu vou testar, vou ver até porque, a partir dali, se eu ver as abelhas nascer e morrer, automaticamente, eu vou tirar, qual procedimento? Tirar todo o material da caixa, descartar esse material, todo esse material, é jogado fora, não vai servir, ali tem muito pó, com mel principalmente, e ainda pó, e a cera da abelha, que a abelha estava muito forte, e lavo a caixa com água quente, posso até usar detergente, depois é que eu posso, e chame a abelha, tem todo um tempo, não tem pressa, a da Jatay morreu, porque foi o caso também lá, não foi a colera, a da Jatay não estava, a da Jatay morreu, porque a abelha, foi o seu local de ocorrência, é isso que acontece, e todo, e a maioria das pessoas sabe, inclusive cientistas, defendendo o contrário, inclusive pessoas muito bravas, porque elas defendem a criação de abelha, a gente vê nos grupos, vê nos grupos, eu tenho aqui, não tem problema nenhum, eu estou no WhatsApp, estou em grupos, tenho Instagram, tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho Telegram, esses grupos aí, que é muito, cheio de coisa e tudo, eu evito, mas tem, eu tenho Facebook, é um dos mais, muito antigos, então é isso, só dizendo para vocês, que eu vou proceder, responder a vocês, que perguntar, eu vou proceder dessa maneira, eu vou arranchar a abelha, vou estudar a abelha, vou estudar se o mel estava, sim, de fato contaminado, mas eu não acredito, primeiro que os portos estavam fechados, primeiro que as abelhas, o processo que aconteceu, a mortada da minha abelha ali, se não tem abelha no laço da caixa, estava limpa, não tinha nem bicho, sequer ali nada, é porque na verdade, as abelhas morreram fora das caixas, por quê? justamente quando ele tirou, que ele ligou para mim, que eu mandei tirar as caixas, se ele tivesse falado antes, que eu sei, eu conheço, eu vou estudar, eu pesquiso, ele é um médico, é um excelente médico, mas ele trabalha em outra área, é um oncologista, ele trabalha diagnóstico, cancer, diferente de Gilvan, que é biólogo, mas tem muitos biólogos aí, que são ridículos, eu tenho que falar isso, que vão para a televisão, mentir adoidadamente, vão mentir descaradamente, feio, vergonhosamente, vergonha para mim, para eles não, eles não tem vergonha de falar, tem muitos defendentes, a abelha adaptando, a abelha não está adaptando coisa de cima nenhuma, o bicho pode ficar aclimatizado, você pode aclimatizar o bicho, ele está aclimatado, isso é diferente, mas para a abelha é mais difícil, aqui nós temos vários exemplos, já se tem isso, caso caprino, gado ovinho, gado bovino, as aves, vários tipos aqui, outros animais, os equinos, aqui é aclimatizado, fora aclimatizado, está aclimatado, aqui na América plantas, mas a abelha é diferente, tudo nós temos um caso, as africanizadas, é um caso aparto, é um caso isolado, não pode pegar um caso, estender e pulverizar, e generalizar, esse é um erro, eu não sei onde esse pessoal aprendeu, então é isso, agradecendo a você, lembrando que é muito importante, ver os vídeos até o final, e deixa aqui o seu inquérito, mais uma vez eu faço aquele, velho, aquela inquérito, será, que o cara que é um meleiro, que não tem saber nenhum, saber dele é só tirar a abelha, e achar que a abelha vai embora, ele comete crime, e o outro, ainda que seja na sua criação, está mandando, vendendo a abelha para todo, quanto é lugar do Brasil, quem é mais criminoso nesse caso, me responde aí, isso é muito importante aqui para o canal, importante para a gente entender, a gente ver como é que você pensa, como é que você interpreta as coisas, nessas relações sociais, relações interpessoais, e aí Tchau, tchau.